Para que acelerar o vídeo? Se o vídeo for muito longo e você quiser consumir o conteúdo rapidamente, basta acelerar ele. Assim você vai poupar tempo e paciência. Olá, hoje eu vou ensinar para você que você pode assistir um vídeo longo rápido. Aqui no meu canal tem um vídeo longo, eu vou usar ele como exemplo. Eu vou abrir ele para usar como exemplo. Eu vou dar uma pausada nele aqui no vídeo. E se ficar em inglês se chama Story. Assim você identifica as duas funções do YouTube. Você observa que a velocidade do vídeo está normal. Para acelerar a velocidade do vídeo, basta dar um clique em configurações. Agora você vai vir aqui na velocidade de reprodução. Vai clicar nele. Vai colocar na velocidade 1.25x. Você vai reproduzir o vídeo. Você vai observar que o vídeo já está acelerado. Se você quiser aumentar mais a velocidade de reprodução. Você vai vir aqui em configurações novamente. Você vai vir aqui na velocidade de reprodução. E vai mudar para 1.5x. Agora que você for reproduzir o vídeo. O vídeo vai estar mais acelerado. Agora se você quiser deixar o vídeo na velocidade normal. Basta ir lá em configurações. Mas não confunde os números dos dois. Vai lá na velocidade da reprodução. E coloca na opção normal. Agora quando você for reproduzir o vídeo. A velocidade do vídeo vai estar normal. Está aí a dica para você. Agora você pode consumir conteúdo de vídeos longos rapidamente. Se esse vídeo foi útil. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. Até a próxima. Fui. Tchau.